O presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, nesta sexta-feira, apresentou à imprensa o balanço da sua gestão em 2023. Sucesso absoluto do Banco do Nordeste na atuação de todos os estados nordestinos. Bom, é sempre importante a gente ter essa oportunidade em Pernambuco e também divulgar as ações do Banco do Nordeste. E hoje tivemos essa oportunidade de reunir a imprensa, mostrar os números do ano do Banco do Nordeste. Nós, pela primeira vez na história, atingimos todas as metas do Fundo Constitucional do FNE em 30 de novembro, ou seja, um mês de antecedência. São mais de 20% de crescimento em relação ao ano de 2022. E estamos no caminho certo, o caminho sobre a orientação do presidente Lula de avançar, fazer com que o Banco faça mais negócio e chegue em mais lugares e para mais pessoas. E principalmente a ampliação dos programas de microcrédito produtivo orientado, no Crédito Amigo e no Agroamigo. E Pernambuco também é avançado muito e para 2024 vai avançar muito mais. Até porque nós estamos ampliando o nosso atendimento, ampliando a nossa presença nos municípios. Vamos sair de 40 pontos de apoio para 73 em vários municípios pernambucanos, no Sertão, do Agreste, da Zona da Mata e na região metropolitana. Então estamos muito confiando no trabalho que estamos fazendo, mas principalmente em que as orientações que o presidente nos deu estão sendo plenamente entendidas. E a população, principalmente a mais pobre, está tendo acesso a crédito, crédito sem burocracia, crédito com juros mais baratos e crédito que pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Obrigado.